Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Tá na voz que passa perdoar Passada vem vendo sem olhar Ai, boy, Renan, passa o que eu sonhar Que mais uma boa, viva, viva Que você odeia o meu lar Que você odeia o meu lar Arriba, viva, viva Lembrança do nosso grande Morais O bloco do Brasil Pra libertar meu coração Eu quero muito mais que o som da marcha lenta Eu quero um novo balanceiro O bloco do Brasil Que a multidão comenta Não quero oito nem oito Eu quero o bloco do Brasil E não aquele irmão da sua mãe Eu quero sim, quero sim Mandarim, cheirando gasolina Aqui na mão do meu jardim Assim como o caminho da boca das meninas E a vida mais se contamina O gás de bala, o bala, o seu Vem, meu amor, que me louca Que a vida da culpa eu quero muito mais Mais, que essa do que arrebenta Mais, que o viola e doitenta carnavais Vem, meu amor, que me louca Que a vida da culpa eu quero muito mais Mais, que essa do que arrebenta Mais, que o viola e doitenta carnavais Pra libertar meu coração Eu quero muito mais que o som da marcha lenta Eu quero um novo balanceiro O bloco do Brasil Que a multidão comenta Não quero muito mais Não quero muito mais Não quero muito mais Eu quero o bloco do Brasil Que a multidão comenta E a vida mais Eu quero sim, quero sim Darim, cheirando gasolina Na minha mão do meu jardim Assim como o caminho da boca das meninas E a vida mais Que a multidão comenta Não quero muito mais Vem, meu amor, que me louca Que a vida da culpa eu quero muito mais Mais, que essa do que arrebenta Mais, que o viola e doitenta carnavais Vem, meu amor, que me louca Que a vida da culpa eu quero muito mais Mais, que essa do que arrebenta Mais, que o viola e doitenta carnavais Viva os fundadores de tudo isso